Que tal aprender a fazer merengue suíço? Nada de ovo cru nessa receita, viu? Vem conferir! Você vai começar misturando o açúcar e a clara até ficar mais uniforme. Então, vai levar pra cozinhar em banho-maria até o açúcar dissolver. Pra saber se dissolveu, é só sentir a textura com os dedos. Então agora é bater bem. De preferência, com a ajuda de uma batedeira ou um mixer de mão. O ideal é deixar formar um creme bem fofo e que faça pequenos picos. E tá pronto! Vai deixar qualquer sobremesa ainda mais gostosa. Quer conferir todas as dicas dessa receita?